Gente, em comemoração de aniversário, o homem foi preso, dirigido, bêbado. Rapaz, olha aí, ó. E ele disse que nunca tinha feito uma festa de aniversário, viu? No dia que fez, bebeu demais e foi dar uma volta aí no veículo e bêbado deu de cara com a nossa polícia. Rapaz, ó, eu só bebi pra comemorar o meu aniversário. Eu nunca não fiz isso na minha vida. Se um dia, um dia por acaso, alguém viu eu fazendo isso, tá mentindo. Até mesmo porque 41 anos só comemora uma vez. Aí eu não sou mentira. Rafael, eu coloco bim pra o homem. Olha só, uma situação inusitada aqui na Central de Flagrantes. Os policiais militares da cidade de União, região norte aqui do estado do Piauí, eles trouxeram aqui pra cá o seu Evandro. O seu Evandro que é piauiense, foi embora para o Pará. Lá era agricultor, se acidentou, machucou a perna, voltou aqui pra cidade de União. E pela primeira vez na vida, ele tinha um trocadinho aí e foi comemorar o aniversário. Só que aí tomou umas e outras, estava dirigindo, direção perigosa. Tá aqui o pastor, tem as imagens dele, ó. Ele confessou tudo que estava dirigindo realmente, embriagado, mas não estava fazendo mal pra ninguém. Enfim, direção perigosa, crime, né, já que as pessoas não podem dirigir estando com efeito de álcool. Ele confessou tudo para a nossa equipe de reportagem e o que a gente lamenta é que ele nunca teve aniversário, pastor. E quando teve, tomou umas, até então, normal pra pessoa, mas não pode dirigir. Pode, pastor? Não pode dirigir. Ele está preso, vem aqui pra central de flagrantes e fica à disposição da justiça agora. Fazendo ronda lá na Vila Nova Conquista, a gente avistou um veículo. Quando foi abordar, ele estava em visível estado de embriaguez. Ele disse que estava morando no Pará e está mais ou menos com seis meses que voltou lá pra cidade. Sim, eu bebi, eu menti, eu bebi. Eu menti, falar a verdade, né. Eu bebi, chegar, tem ninguém, alarmar, tem ninguém, não difé, tem ninguém atrás do carro, não difé nada. Quando fico da fé, tem ninguém, eu ia drobando, tem ninguém, eu encostei. Então, aconteceu o procedimento, não é isso? Mas, me desculpa, porque o seguinte, esse dia eu completei ano, porque eu nunca completei ano na minha vida. Eu nunca tive um aniversário na minha vida. Você estava comemorando, é isso? Eu estava comemorando, é verdade. E outra coisa, eu estou errado, porque eu não tenho a carteira. Porque eu não tenho, estou sem carteira. Não tem habilitação. Não tem habilitação, porque lá ninguém, não é, está nem legal nesse ponto lá. Quer dizer que no dia, na semana do aniversário, acontecesse isso? Aconteceu isso aí, eu bebi, tinha me abordado. Completei ano esses dias, estava no meu celular lá, no meu estado lá, está tudo lá. Eu morava no Pará, eu tinha terra, eu era agricultor. Aí eu me acidentei, eu tinha um acidente de moto. Aí eu quebrei minha penta aqui. Deva também não? Não, foi normal, trabalhando. E aí